Tem uns 5 amigos meus já acendeu a vela. Aqui, mas eu não queria falar não, mas 5K? E parar. Para esse nome de negócio. Bora, bora, bora. Plant the bomb. Que bomb nois vai. Round start, bomb acquired. Tá vindo aqui na frente. Calma, pô. Tem na 1 já. Tem nas costas. Alguém abre. Dentro da 1 já tem, tá? Tá minha daço, velho. Daí nós temos de vocês. Tem... tem re já. Se quiser tem re. Tem um costa, não? Não. Tem um 4K, 4K, Nick. Pegou lá do fundo. Marcando fixo. Tchau, tchau. Agora ele pode ficar com o cara aqui. Vamos lá. Tá! Tá! Tchau, tchau, tchau! Aktion film, boa! O que é? O que é? O que é? Tá, vou pegar a hero. Era. Deixa eu fazer uma banca Tendendo no bomb Tem aqui meu banquinho Prepara o rei aqui Tem engine Sniper ta full hit Olha a conta ai Tá dentro do bomb de novo Capeado de novo aquele sniper Tem dois Tem um A5 da base deles O sniper ta no celta Bora virar, bora virar Terrezza pela parede Eles tão marcando ponte ai já Vem aqui Vem aqui Vem arco Tem plant, tem plant Só da cover Tem que marcar Casa abaixo Tem lixeira No buraco, no buraco Deitado Ah, foi mal Foi mal, não ouvi Vou aumentar seu volume Janeiro, casa abaixo Tem, não tem, não tem Casa abaixo E na direita do buraco Dá o tempo Pode ir, só vai Buraco, na direita Direita, direita Nossa Caguei Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Plant a bomb Vamo dois Vamo dois Bora dois Direito É lixeira, velho Prepara o resto Passa pelo arco Passa pelo arco Não precisa passar lixeira Eu vou pegar lixeira Prepara o resto Vou fazer uma banca Cadê o Tavim, Tavim Você tem que abrir pra mim Tem que abrir pra mim Tem Tem É, eu vou plantar Ah, é Médico me engoliu dentro do bomba Boa, boa Tem res Foi rapidinho Tá pro buraco Tô pegando casa abaixo da janela Nem dá a carochada Ele tá mirado em ti, velho Só se o Nape Tô pegando Tá aí Tô pegando Valeu, valeu O inimigo eliminou a nossa equipe Deploiar a bomba no site de planta do inimigo Vai seguir agora Brought start Bomb acquired Tô por 4 vezes Vocês não acham que tá uma É mais fácil pra nós ainda, tá? Bora Peraí, deixa ele na frente Vai pra frente Vai pra frente Vai pra caixa Tem dois aí na frente, Juninho Certo, vão entrar bomba Vem, vem junto Vem junto, é o médico Vai, vai, vai Vai, vai Ah, tá aí do lado do bomba Nice Valeu, valeu Bora Deploiar a bomba no site de planta do inimigo Brought start Bomb acquired Brought start Onde? Tá, não tem um lugar que você matou o outro Vou bangar Calma, chato Não, não faz isso não Não faz isso não Bomb dropped Caralho, esses botes Ah, tem dois Bomb acquired Brought start Morri também Bomb dropped Tem heal, tem heal, tem heal Tem heal, tem heal Tem tita, tem tita Tem tita, tem tita Tem que pegar a bomba Sai não pode Não tem heal Não tem heal Vai, vai Mano Nossa senhora Tinha pra dar bala nos caras velho Não, 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 não Calma O chavo levantou sem querer É, chavo Não, levanta aí não Tá, tá no heal, tá no heal Tem mais um heal o cara do rio consegue te pegar o porra, mano, esse sniper dos cara tanca tiro pra caralho, vai vir em costa, Rafa, só você, vai ter tuas costas mano, você vai ter que tanca muito tiro, velho, eu já vou mirar na cabeça dele mesmo assim, tanca, velho tá, quem que vai? só vim eu e o C2 marcar recuado ou marcar dentro? recuado se vier dois, você também é dois quem me dá perto? então é um hein celta é aqui, não tem nada ah, quatro caixas boa ficaram lá todas minhas bomba droppou dentro do bombe dentro do bombe na frente do meu corpo tá, tá lá na nossa base, velho valeu defenda a planta o o tem um pode vim pra cá, já tá aqui eu cê tem elemento de surpresa? ou não? tá, tô ó calma não, tá tão virando pra dois, tá tudo dois já é esqueci tá tudo dois chato teve índice Ah, tem na casa. Vou puxar o resto. Ah, foi mal. Caralho. Caralho, foi mal. Cadê esse fogo amigo, velho? Eu tô morrendo mais fogo amigo que pros caras, viagem. Porra, foi mal, mano. Tá na casa. Nós perdemos a round. Temos que tomar cuidado na hora de tirar, galera. Eu sei que não é intenção, tá ligado? Mas cuidado. Defenda o site plantar. Defenda o site plantar. Segurinha as da Zille. Round start. Renato! Tem rio. Tem puxando rio. Só que eu acho que, tipo assim, é mais fácil um sniper marcar a 2 do que um chuteiro, tá ligado? Vai ter um tiro novo. Tô bem tiro, não sei da onde não, viagem. Poxa, é um, tem um. Tá bom optar um. Bomba caiu? Ah, tá. Marca a 4k. Tô jogando bomba, tô jogando bomba mesmo. Mas cancel, não cancel. Cheguei. Relaxa, não dá cara pra cima. Mas cancel, dá cara. Tá no trator, tá no trator. Não, ele correu. Não, tá mais lá. Deixa ele lá, deixa ele lá. A bomba tá pra gente. Só marca, a bomba tá aqui. Não precisa ir. Não vai, não vai, não vai. Não vai. O vidro é que vara? Vara. Enemy team eliminado. Mission accomplished. O vidro é que vara? Toma. Ele tava ali. Eu tô lembrando pra ele. Se tirar a vara, você não ia atirar. O vidro é que vara? Rápido, start. RENADE OUT! Dois. Cadar dois. Pode vir. Tô entrando no bomb já. Dá pede um aqui. Tô chegando, tô chegando. Ó, peguei o end deles, véi. Dá pede um. Deu o end da... Não sei da onde que eu tô nessa. Ele tá na casinha. Ele tá na casinha onde dá a divisão dos dois telhados, tá ligado? Tá. É mais fácil ele te pegar. É o quê? Menos se você for. Então vira. Por que que você tá fazendo lá, velho? É um, é um. Tem no trator, já. O engenheiro deles vai passar por aí. Tem no trator, chato. Não dá cara aí, não. Continu... Ei, um tem que segurar dois lá. Tem que segurar dois. Tem hill, tem hill, hill. Boa, Nick. Rápido, rápido, rápido. Não vai não, chata, não vai não. Bomba aqui, bomba aqui. Bomba, tá puxado. Tem mais bomba puxado. Tô marcando o hill. Gente, eu... Tem bomba, tem bomba, celta. Tá indo pro celta. Quatro caixas, quatro caixas. Tá na bomba, nas caixas. Tá na caixa, nas caixas. Correu, morreu, morreu. Eita, resete. Tá quatro caixas. Tá na esquerda da quatro caixas. Direita. Caralho, tá aqui, velho. Boa, gente. Boa, gente. Não vamos jogar por kill, não. Vamos jogar na calma, time. Vamos jogar. Quero dar pézinho ali, rapaz. Ó, já tem cara na ponte. Granadaram aqui. Montaram dois. Encaixado. O charo já, o charo já. O charo vem cá do zé. Droga. O engenheiro dele que tá me adaptado, não. Vem, 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 vem. Tá lá no fundo, o sniper tá lá no fundo. O sniper tá lá no fundo. Segura aqui, o carro. Tá lá no fundo. Segura, segura. É só segurar, é só segurar. Calma, vem restar o Rafa. Calma, calma, gente. Calma. Ele vai restar o de cima. Tá aí, Junior. Pra aí, Junior. Eu sou direito, quer dizer. Ah, vai tomar não. Tá, ele tá marcando meu corpo. Renato! Renato! Não, Tavim, não dá cara não. Eu acho que ele pegou a bomba, eu acho que ele pegou a bomba, hein. Pode dar cara, Tavim, é o resto dele. Você pode. Eu tô escutando dele, mano, não sei onde. Ah, vou de ficar nela, né? Vem cá, me restar, vem cá, me restar. Calma, voltou, voltou, voltou. Resta, resta. Eu... Não, ele tava dentro do ponto. Cura, cura. Não, tava quase um gato, passou por um buraco. Desse não, espera, gente. Pelo amor de Deus. Tá mirando em cima. Ele tá me ressarindo. Ele tá me ressarindo. Ele tá me ressarindo, tá embaixo do chato. Vou sem smoke, Isai, não. Vai sem smoke mesmo. Segura, Nape, segura. Tô gostando de pistola, hein. Pega minha M no chão. Onde? Ah, você já passou por ela. Já deve ter plantado. Não, não. Não, ele vai tentar pegar o Nape, mano. Segura aí nessa caixa, agacha aí. Ele vai plantando. Não vai dar tempo. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Ali, ó, o... O... Quando for assim... Deploy the bomb at the enemy plant site. Não marca o mesmo lado. Marca o outro. Tá, tenta marcando. Eu fulei porque eu vi ele... Ele passou. Meio, 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 meio. Meio, meio no mesmo. O round acabou, o round acabou. Faz isso não, Pavin. Você trava, velho. E derrou smoke. Granada. Ai, tem res. Não dá cara. Não dá cara. Tem casa abaixo. Tomei granada. Ah, o Sniper, ele é ressado e não morre, tá tudo bom, dentro do bombe, corre ressado. Vai não, tem gente aí. Tudo vai, volto. Tô marcando já. Não se levanta, Chave. Tá na direita, na esquerda do Chave. Peraí, eu vou tentar ir com as caixas. Vai tentar pegar a costa. Tá na caixa, tá na caixa, tá na caixa. E o outro dentro do bombe. Tá na sua caixa. Correu o rio, correu o rio. Eu vou plantar. Tem uma clay aqui, tem uma clay aqui. Costa. Segura, segura o tempo, o tempo é nosso, não dá a cara. Tá vindo pelo Celta. Deixa ele vim. Só para, não anda. Boa, boa. Eu vou marcar um com o dente une agora. Vamos dar ele por trás aqui. Não vai pôde, Chave. Quando a gente plantar, segura o tempo. Sem HE, sem HE. Ai, foi mal. Já joguei. Só reza aqui em mim. Já tomei granada. Mano, o Johnny é meio rápido, ele é meio rápido. Ele é bem rápido. Só tem um médico. É que tu se precisou também, velho. Tem mais um dentro do bombe. Não faz isso, não deixa o cara passar assim não, velho. Tá cobrando nada no meu corpo. O médico vai tentar ressaltar. Volta, Chave. Boa. Vou, vou, vou. Vai roxar, vai roxar, Chave. Costa, costa. Costa. Vai roxar, tá roxando. Ó, com essa arma. Desculpa pra carai. Bora entrar um, bora entrar um. Tenta pegar a pé naip. Tenta pegar a pé naip. Minha esquema, fue, eu desço só depois. não dá cara, 4 caixas, não dá cara, se eu morrer você resta essa praga não morre ele vai dar cara, ta vendo a sobra dele cuidado rio dá 4 caixas esse cara resta rápido, resta rápido o médico vai restar celta desci raphael, tapo onde? tapo onde? tem um engenheiro atrás do celta o cara desceu pelo outro lado ta indo a frente chato boa não deixa restar não essa caixa é boa valeu, valeu, valeu vamos lá, vamos lá plantar a bomba não fazer nada começa a round, bomba adquirida não trava ali, tá vi? vou passar 4 caixas bomba adquirida bomba adquirida mhm o cara o cara matou 7, puxou mais um mais um ah no momento eu parei canto mesmo calma ai, calma ai Puxou o Rafael, deixa eu puxar. Volta, volta, chato. Não, meu... Frente dele, não entendi que coisa. Ele tá pulando, tá pegando pique. Ai, não era pra subir não, carai. Puta que pariu nesse time. Tá vindo? Tá vindo. Que, viagem? Tá na van vermelha. Todo mundo lá. Eu sei, velho. Tomei o time de lá. O inimigo eliminou nosso time. Pô, se eu vim pra cá, porque eu tava fugindo de tiro, velho. Tem dois snaps. Puxa aí, chato. Puxa aí, chato. Passa forte não, tá vindo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Calma, calma, calma. Tá no pico, correia, chato. Passou. Dei no bomb, sniper. Sniper. Matei. Tem que entrar, vai. Eu vou entrar, põe. Costa, super, costa. Vai lá, mano. Super, costa. Ele pulou ele, pulou ele. Sniper buraco. Cadê o chato? Tenta me ressar aqui, chato. Enquanto um dá cover buraco. Jornete. Tá no rio, velho. Médico na esquerda do bombe. Médico entrou bombe. O chileiro tá dentro do bombe. Tô morto. Boa. Boa, boa. Boa. Tenta me dar reta aí, rap. Tenta me dar reta aí, rap. Tenta buraco, tenta buraco. Tenta buraco, tenta buraco. Tenta buraco. Calma, calma. Não dá cara, não dá cara. Calma. Ele deu a volta ao lixeiro. Resta aqui já. Ele deu a volta ao lixeiro, tá me dá co... Calma, tá aqui. Não. Tá aqui. Bruna lost. O inimigo eliminou a nossa equipe. Como se pode levar todo mundo assim, viado? Eu vou pegar um truqueiro. Móter numa torta da paredes, velho. Tá, calma, relaxe. Brown start Tem um também Entrou bomb Fira na caixa Nossa Passou já, mirando o buraco Passou aí Não, não, não Tá plantando Brava, volta, volta, volta Direita Valeu Tem granada, granada o bomb Tem gente lá Valeu É um de novo, Charles Passou pra dois, é dois Passou dois Pela porra Ah, fiquei seco Dentro do bomb Peguei médicon na saída do bomb Carvalho Meu, lá de ficar velho O sniper dele estava lá pra árvore Valeu O inimigo eliminou São caro velho, desco Tchau Tchau Tchau